Não me escondo, vou fazer O que for pra te prender, pra te alucinar Meus segredos, vou mostrar Tudo que te aproxima da minha paixão Desejo viajar Se você me abraçar, mostra que me quer Por um beijo faço o que puder Mas se você disfarçar Não vai nada bem Fecho a porta e procuro alguém Não me engano Vou testar O que for pra te abordar Adivinhação Dou indícios, vou dizer Tudo pra enlouquecer O seu coração Desejo viajar Se você me abraçar, mostra que me quer Por um beijo faço o que puder Mas se você disfarçar Não vai nada bem Fecho a porta e procuro alguém Não me escondo Vou fazer O que for pra te prender Pra te alucinar Pra te alucinar Se você me abraçar, mostra que me quer Por um beijo faço o que puder Por um beijo faço o que puder Faço o que puder Mas se você disfarçar Não vai nada bem Fecho a porta e procuro alguém Um beijo faço o que puder Veja aí Bem nada bem Se você quer Obrigado.